Se ela me amasse, nada disso estava acontecendo. Porque nós estaríamos juntos, todos nós, felizes. Felizes. O culpa era tua mãe. Se alguém me contasse de um amor assim, pai, como esse que você sente por ela... Eu não chamo isso de amor. Isso pra mim não é amor. Isso é uma dependência. Isso é uma dependência humilhante. Eu juro que eu não acreditaria. Porque eu prefiro morrer do que sentir isso por alguém. Eu prefiro morrer do que alguém... Do que ter alguém que sinta isso por mim. Será que você não percebe, pai? Que quanto mais você se rasteja diante dela... Mais ela vai sentir nojo de você. Pai, depois disso eu só vejo uma solução. Eu não sei se isso vai dar certo e... É a última, é a última solução a tentar. É o que está faltando. O que é que você pretende fazer comigo? Eu já me formei, eu vi a melhor clínica. A que oferece as melhores condições, pai. Eu vou nessa clínica que eu conheci, eu acerto tudo e eu volto aqui pra te buscar. Internar não, pelo amor de Deus, Marina. Marina, veja bem. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado, filha. Que eu vou parar de beber. Eu vou entrar no ar, eu vou frequentar o ar. Eu vou parar até de deixar de amar tua mãe. Mas internar não, Marina. Não me obriga a ficar longe de você. Eu não suportaria. Internar não. Internar não, Marina. Eu te imploro, Marina. Internar não. Me perdoa, filho. Eu te dou Eu te radioa. Eu te имеi. Eu te amo, Marina. Eu te amo, Sofia.